Olá pessoal, bem vindos ao canal Euselê do Sítio Pessoal, hoje o que nós vamos fazer? Eu coloquei um fogão a lenha ali dentro de casa Eu vou fazer um banco daqueles de colocar lenha, sabe? Fazer meio pequeno, porque lá o espaço não é tão grande Aí eu quero fazer com essa madeira aqui, uma madeira boa que eu tenho aqui em casa Aí eu levei na serraria, parti ela Ficou do tipo para nós fazer Aí eu vou fazendo aí e vocês vão acompanhando, beleza? Vamos ver no final o que vai sair Ficou do tipo para nós Ficou do tipo para nós Ficou do tipo para nós Hoje pessoal, não vou usar selador Vou usar essa resina aqui, uma resina incolor Para ver como fica Realmente ela vai preservar a cor da madeira E vai ficar o brilho Essa é a ideia Essa é a ideia Ficou do tipo para nós Ficou do tipo para nós E aí pessoal, prontinho Na verdade, extremamente simples Nada demais Só mesmo para colocar lenha, bem rústico Mas ficou funcionando certinho Importante é isso Aí dentro Aí dentro Ficou um bom espaço Bem grande Não fiz acabamento Que não precisa Tá aí Esse é o vídeo Banco para colocar lenha Espero que tenham gostado Um abraço e até a próxima